Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi eu vou botar um vídeozinho para vocês vão testando o cartão na máquina de pagamento de entrada do cinema tá aqui ó o cartão XP eu levei ele passei ele eu sempre quando eu vou no cinema e eu eu testo um um novo cartão né então eu testei o XP foi foi essa lente eu paguei por aproximação com ele lá vou postar o vídeo aí para vocês verem e eu deixo aí eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro aqui é transparente e aqui embaixo onde tem o xdp eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser fazer alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flashlights sistema operacional Android 4G Moderninha X também PagFone também PagFone não tem mais não tudo eu esqueço deixa o link aí também do Mercado Pago Point Smart com câmera na frente câmera atrás flashlights sistema operacional Android 4G no Mercado Pago você pode comprar as quatro máquinas do PagSeguro você pode comprar seis cada um com seu link que tudo tudo tem promoção tá aproveita as promoções e executa sua compra já para trabalhar em dezembro com a máquina né tchau tchau se inscreve no canal embaixo do vídeo tem a palavra branquinho agora se inscrever no canal dá um joiazinho né e também e atrás né como ela é bem moderno não tem nada atrás é se inscreve no canal dá um likezinho vamos em frente que coisas vão acontecendo aqui do BTG eu já terminei né ainda vou levar para o cinema o meu cartão da Rico que como eu tinha chegado do BTG eu achei bem legal eu fui logo no BTG mas eu testei o da Rico aqui mas foi interessante testar lá no cinema né tchau tchau no débito débito a gente vai inaugurar o XP-Visa Infinity Black agora primeira vez usando ele aqui no cinema no Pantera Negra 2 deixa 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 eu vou comprar a minha questão aqui né tchau E aí